Música Portanto, eu fiquei em casa com ela para dedicar tempo e não conseguia fazê-lo porque distraía-me com outras atividades que não eram as melhores. E então fui sempre procurando atividades para fazer com ela, sem a deixar numa creche ou num jardim de infância. E não havia, na altura, o que havia, havia muito pouquíssimo. E então, entretanto, engravidei da segunda filha e continuava com o mesmo problema e decidi resolvê-lo. E resolvê-lo para mim e para outros pais. Então criei o projeto Baixinhos e Gigantes, ainda só no papel, para pessoas que estivessem com os filhos em casa, ou os avós que estivessem a tomar conta dos netos e por aí fora, para se poderem juntar a nós fazendo atividades ou simplesmente as crianças a brincarem juntas e nós também a conversarmos um bocadinho. Porque eu preciso muito de conversar. Estou sempre a falar com crianças e falta-me, às vezes, falar com os adultos e com outras mães e com outros pais. E depois, isto da maternidade, às vezes, é um caminho muito solitário. Nunca temos a certeza. E então, agora, somos inundados com informação, nunca temos a certeza de que estamos a fazer as coisas bem. E, às vezes, é bom ter alguém e partilhar estes medos e estas angústias, estes problemas todos que nos assaltam. E, pronto, foi assim que nasceu o projeto no papel. Depois, não sei bem para o que é que havia de fazer com aquilo. Estava lá no papel, e agora? Sim, sim. E, depois, atenção, toda a minha vida foi planificar coisas, foi pôr coisas em papel. Portanto, a primeira coisa que eu precisei foi tirar isto tudo aqui de dentro e materializar. Depois, naturalmente, começaram a surgir projetos neste sentido. Um deles, eu trabalhei na República das Mamãs, que é um projeto próximo disto que eu faço. Estive lá com elas há alguns meses, mas era muito longe e, pronto, houve algumas questões. Não era meu. E ainda andei aqui e ali a ver o que é que daria para fazer. Até que houve um dia, em novembro do ano passado, que eu ia passar ali numa rua que tinha uma loja para alugar. E eu pensei, e pá, se calhar. Por que não? E, se calhar, sendo aqui a fazer isto com outras pessoas, a experimentar com outras pessoas, se calhar vou tentar sozinha. Foi assim que nasceu e, assim, há maluca. Foi mesmo, abriu em janeiro. Ora, sendo um projeto relativamente inovador, apesar de já começarem a aparecer alguns projetos deste género, em que as crianças e os adultos podem estar no mesmo espaço. Mas ainda não é uma constante. Normalmente, quando se fala em educação de infância, remete-se logo para a creche, para o jardim de infância e para espaços em que as crianças estão separadas dos pais. Sendo um projeto inovador, eu tinha consciência de que ia levar um certo tempo até ter público. E então, para poder, de alguma maneira, pagar as contas, decidi que o espaço onde apostasse teria mais vertentes. Então, o Espaço Baixinhos e Gigantes, para além dos playgroups diários, tem também outro tipo de eventos. Temos festas de aniversário, aos fins de semana. Quando não estamos a fazer festas de aniversário, temos diversos eventos. Temos uma summit todos os meses. Eu mandei umas fotos. Depois já falei as outras, sim. Não, é porque era também macabulo. Só esqueceu. Mas, só quero ver se não me esqueço de nada, porque já tivemos apresentações de livros, já tivemos o Relógio Avariado e o Som do Vento. Também tivemos logo em maio o livro A Aranha e Eu. São livros que estão praticamente a ser lançados. Neste momento, espero eu que já tenham bastante sucesso. Mas eu fui procurando pessoas que estivessem mais ou menos no mesmo patamar que eu, também para não virem com grandes ilusões, porque eu ainda sou bebê. E também para as ajudar a crescer. Todos os meses temos uma summit, que é um encontro de empreendedores da Zona Oeste, à qual eu convido toda a gente que tenha um pequeno negócio, ou um grande negócio, se calhar se tiverem um grande já não precisam de nós. Mas pronto, a aparecerem e a juntarem-se a nós. Às vezes temos lá bloggers. Já passou por lá a Sofia Merlini, que tem um blog que é o Passeio Gostei. E deixam-me lá um autoclante. Portanto, ela gostou de baixinhos e gigantes. E também a Tânia Martins, que tem o blog Quatro Formas de Pensar. Amanhã, em princípio, teremos lá um workshop da atriz Mafalda Teixeira, que se chama Funny Cook. Ela também escreveu um livro que se chama Funny Cook. Acho que também se chama Funny Cook. E ela tem um projeto em que faz comida saudável com as crianças, para combater a obesidade e todos esses problemas que nos assaltam. Portanto, em termos de livros, acho que foi isso. Depois também temos outro tipo de eventos. Temos a Alma, a Mónica Sousa, já cá esteve convosco. Sim, sim, sim. Vai lá com alguma frequência fazer também os ateliês dela. Também já esteve a colaborar connosco, porque em setembro nós tentámos arrancar com aulas de grupo, de yoga para bebês, yoga para crianças, yoga para adultos, música para bebês e aulas de corpo e movimento. Infelizmente, infelizmente tivemos pouca adesão e neste momento só estamos com o yoga para adultos. Mas a Mónica chegou a ser a nossa professora de... A nossa que é a minha, eu sou o baixinho de gigante. Eu sou aquela pessoa que faz tudo, limpa a casa e faz as contas e essas coisas todas. Pronto, temos workshops. Vamos ter agora... Já agora? Convido toda a gente a participar. Vamos ter no sábado uma experiência sensorial sobre o Natal. Portanto, estava a falar da Mónica, é um bocadinho inspirado também nos ateliês dela. E vamos ter no dia a seguir um workshop de crochê em tricô. Para quem quiser aprender ou para quem já souber fazer alguma coisa e quiser aprender mais qualquer coisa. Ou para quem quiser só beber café connosco, também pode ser. E depois, este ano, acho que acaba por aí. E depois vamos ver o que é que aparece mais para o ano. Já temos algumas ideias na calha, mas... Ainda não temos nada em concreto, assim, quando há todas as definidas. Então, e o tipo de pessoas é que costumam procurar-vos? Só os pais ou também outro tipo de público? Até agora, ainda não tive... Ah, eu também faço as animações, estas coisas faço-as ao domicílio. E, portanto, nesse sentido, o espaço normalmente tem sido procurado pelos pais ou por quem passa. Às vezes as pessoas passam e olham lá para dentro e veem uma sala e ficam... Então, mas isto é uma loja e está aqui um sofá, uma televisão, pronto. E então acabam por ficar curiosas e entrar para perceber o que é que se passa ali dentro. Depois há pessoas que realmente vão procurar os playgroups, pais sobretudo. Eu, quando arranquei, estava com alguma esperança daquelas avós que ficam com os netos em casa. Mas o feedback que eu tive dessas avós, porque eu conheci algumas, é que não há tempo. Não há tempo para nada. Elas, coitadas, já... Tem que fazer uma foto. Tem que fazer tudo. Exatamente, exatamente. Mas pronto, se houver alguma que tenha um bocadinho de tempo, passem por lá, que é sempre uma manhã bem passada. E... Ou uma tarde. Fiz uma chamada e vamos já atender. Vamos lá. Antes que ela fuja. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos a falar com quem? Ora, estou a falar com a Tânia. Então, Tânia, diga lá o que tem a dizer. Oh, olha bem, eu conheci a Rita, ela acabou de falar em mim, eu não estava à espera. Uh! Estou muito contente. E estou a vê-la porque gosto muito de apoiar a Rita. Eu conheci a Rita através de umas parcerias, eu sou blogger, de maternidade. Conheci a Rita através de umas parcerias de Facebook. E, entretanto, a Rita é, como vocês veem aí, uma mulher de mangas arregaçadas. Já fui a algumas das summits que ela organiza. Já fiz parcerias através dessas summits. Ela recebe-nos muito bem com um pequeno almoço de luxo do hotel. Não! Nem que seja pelo pequeno almoço que vale a pena ir. Boa! E a Rita é daquelas pessoas que qualquer pessoa que lhe apresenta um projeto à frente, ela aceita, ela vai em frente e neste momento eu tinha que lhe dar um beijinho. Foi uma das pessoas que apareceu na minha vida em 2019 e que eu tenho um coração cheio, cheio, cheio por causa disso. Não chore, não chore. Está quase, quase. Pronto, era só mesmo para mandar um beijinho e para dizer que realmente já participei com a Rita num concerto do Ricardo Reis Pinto. Obrigada. Tinha-me esquecido. Já voaste summits, voa tudo. E amanhã, se correr tudo bem, também voa ao workshop que ela está a organizar também, do Funny Cook. Portanto, espero que tenhamos inspirações suficientes para realmente ir em frente e amanhã estar lá com os meus filhos a participar. Muito bem. Era só isso. Muito obrigada por ter ligado. Não sei se quer dizer ao meu carinho. Obrigada. Obrigada, és-me querida. Beijinhos. Um beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada. Beijinhos e continuo a assistir. Obrigada. Um beijinho a vocês também. Obrigada. Obrigada. Então e as fotos? Ah, temos fotos, não é? Pois. Ah, estamos vendo fotos. Estamos vendo fotos. A Rita quer ver fotos. Ah, pois é. Que acaba-la, não é? Que acaba-la. Olha, aqui está. Olha, exatamente. Eu pus esta porque foi a primeira escritora que se dignou. Dignou. Salve seja, vá. Mas que foi lá ao Baixinhos. Isto foi na festa do dia da mãe. E é aquela rapariga que escreveu a Aranha e eu. Aqui são as summits. Ah, estou a perceber. O risco de pequeno almoço. Já estou a perceber. Olha, eu não sei quanto é a dizer que vocês frequentam, mas eu já comiço. Aquele projeto da Maria Chapéu também está ali registado. Também é um projeto que me diz bastante. É uma rapariga que também apareceu numa summit. Foi nesta, precisamente. E também ficámos amigas, tal como a Tânia. E pronto, o Baixinhos tem sido realmente, se não desse para mais nada, é que vai dar. Mas tem sido uma fonte de contactos extraordinária porque tenho conhecido pessoas espetaculares mesmo. Sobretudo com as summits, mas também com outras. Aqui é o livro O Relógio É Variado. E também está ali, espera, isto são várias coisas. Está ali a summit, está ali o livro do Relógio É Variado. Ali está, então, uma parte do Dia da Mãe, em que tivemos também uma sessão de Mindfulness. Está ali a Cristina Perdigão com essa sessão. E aqui foi um ateliê da Mónica, ali em cima. Foi um dos primeiros. Que eu me emocionei porque tinha a casa cheia. Finalmente. Aqui são as nossas festas de aniversário, em que, como eu tinha dito, isto ainda foi mesmo no princípio. Aquelas decorações ainda são minhas, agora já são bem melhores, está bem? Sim, porque também tenho uma parceria com a Babin, que não está ali o logotipo dela, mas até porque nada daquilo é dela, senão ela até me batia, sei lá, se eu associaço e está na-mo dela. Mas ela faz coisas lindíssimas e agora já temos umas decorações mais bonitas. Aqui são os nossos playgroups. Aqui vemos que eu tenho o espaço aberto para que os pais possam ficar lá a trabalhar, porque eu sei que ninguém tem vida para estar lá três horas ou mais. Eu gostava que tivessem, mas pronto, nem a impossibilidade disso acontecer, podem ficar lá a trabalhar, enquanto as crianças estão comigo, todas no mesmo espaço. Portanto, o espaço é assim deste género. Isto são os nossos ateliês sensoriais, feitos ao domicílio. Neste caso foi um... O que eu falei com a Mónica foi que eu ia tentar apostar numa coisa que me distingue isso dela, nomeadamente fazer ateliês temáticos. Então este é da Mini e acho que há em mais, não tenho a certeza. Portanto, eu depois faço as cordas, os desenhos e todo o material do ateliê preparado a pensar num determinado tema. Então quais é que são os maiores desafios? Arranjar clientes. E, não, acima de tudo, a grande questão, o maior desafio tem sido... Agora está a passar tudo. Tem sido... Tem sido... Tem sido gerir tudo sozinha. Eu não sou empresária, nunca fui, eu sou educadora de infância. Me tive nisto um bocadinho à maluca e realmente tenho imenso apoio. Tenho apoio da minha mãe, obrigado mãe, do meu marido, de toda a minha família, de muitos amigos, a Tânia e outros que tenho feito pelo caminho. Mas a verdade é que é um caminho muito solitário porque estou completamente sozinha. Ao contrário do que eu pensava inicialmente, quando houvesse vitórias, também não tinha ninguém com quem partilhar, mas é mau, é mau. Não ter ninguém com quem partilhar não é simpático. E tem sido o grande desafio, tem sido isso. E sobretudo gerir quando faço as neiras, não é? Porque quando nós temos alguém ao nosso lado, um Tiago, e depois temos o apoio, não sei o quê. Agora estando sozinha, a responsabilidade é totalmente minha e pronto, e não tenho com quem a partilhar. E torna-se muito difícil depois controlar ali as emoções e tudo mais. Mas pronto, tenho lá a minha baixinha residente que me ajuda muito a ultrapassar estas questões. E tenho o apoio também sempre. Estou a dizer que estou sozinha, mas eu nunca estou sozinha, não é? Estou sempre lá os outros pais, estou sempre lá as pessoas a participar. E acabam por ser também, pronto, acabam por ser os meus companheiros nesta viagem. E também estas pessoas todas que eu tenho conhecido, não é? Que têm sido extraordinárias, realmente. Muito bem, nós estamos a acabar, Rita. Convidar as pessoas lá em casa a procurar, onde é que podem encontrar, como é que isso funciona. Ali para a câmara. Qual a câmara? Esta. Os gantes vão um bocadinho para trás, porque eles conseguirem apanhar. Não, não, não é cadeira, é uma barrita, mas pronto. Pronto, estou bem? Sim, sim, sim. Então, o Baixinhos e os Gigantes fica na Malveira, no edifício Salamanca, na Estrada Nacional 8, na Loja 3, no Bloco B. Do outro lado da rua, do Sushi Mish Mish e do China Saloi. O meu telefone é o 933-606-341 e o e-mail é o baixinhos-igantes-gmail.com. Temos conta no Facebook e no Instagram e não se baralhem com todos os projetos que estão a decorrer ao mesmo tempo, porque é mesmo assim, nós fazemos isto tudo, assim. Eu estive agora a cancelar alguns playgroups que tinha planeados para as férias, porque tinha animações ao domicílio a decorrer. É sempre muita coisa à conta. É sempre muita, muita, muita coisa. Mas pronto, venham até connosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho